Olá, meus amores, tudo bem? Bom, agora nós iremos trabalhar a palavrinha com a letra X, dando continuidade ao nosso estudo sobre as heranças de indígenas, tá bom? Nós temos aqui a família filábica do X. Xá, Xé, Xí, Xó, Xú. Então, nós temos Xá, Xé, Xí, Xó, Xú. E muitas das palavras que nós utilizamos com X vêm da palavra, da escrita indígena também. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui algumas palavras na língua portuguesa, algumas palavras na língua tupi e o significado dela. Está aí no quadro. Em vermelho, tal que está escrito, tá aqui assim, língua portuguesa, falando em vermelho. Língua tupi, as palavras tupi em verde e o significado está em roxo, no balãozinho roxo, embaixo. Eu tenho em português a palavra potiguar, que na língua tupi é o tupi, que quer dizer o que come camarão. O tupi é aquele que come o camarão. O tupi, o tupi, quer dizer a palavra camarão. O ara, come. Por isso que a palavra potuara quer dizer come camarão, o que come camarão. Temos na palavra, em português, xará. O que que quer dizer xará? Nossa! Por exemplo, tem o Pedro Miguel, tem o outro Pedro Miguel na sala de aula. Então, eles são xará, de nome. Igual nós temos o Gabriel Seba e o Gabriel Augusto. Gabriel, são xará, de nome. Mais um significado, vamos saber qual é o significado da língua tupi. Xê, rere, xê, rera, real. Xê, rera. O que quer dizer? O meu nome. Xê, meu, rera, nome. Meu nome, quer dizer que eles são xará. Xê, rera. Xê, meu, rera, nome. Tartu, tatu, tatu. Quer dizer o que? Animal sem dente que vive em buraco e tem o corpo coberto por uma casca dura, que é o patu, e vive em buraco. Tem a palavra teiu, que em sufiguraria é teiu, que quer dizer o que? Lagarto, que tem a língua dividida e uma cauda bem grande. E temos também guaraná, que quer dizer o que? Bebida feita com a semente do guaranazeiro, certo? Bom, qual palavra apresentada em português no quadro você conhecia? Comente. Então nós temos aqui, vocês vão olhar, observar, depois vão fazer, converse com o papai, com a mamãe, qual palavra vocês conhecem, que vocês já viram, já ouviram, e depois vai na aula eu quero ouvir. Observe as imagens abaixo e escreva a qual palavra em português, de origem indígena. Então vocês vão escrever os nomes dos exemplos na língua portuguesa, teiu e guaraná. Procure no quadro a palavra em português, que começa com a letra X e escreva no quadrinho. O que essa palavra significa? Lembre, depois vocês vão dar, no dia da aula, vocês irão falar qual o significado dessa palavra. Na página 65, leia um trecho do poema Era uma vez um gato xadrez, era uma vez um gato xadrez, caiu da janela e foi uma vez. Eu passei o vídeo da historinha, vocês depois vão acessar, vão ouvir. E aqui diz, responda a atividade. Copia ao lado a palavra do texto que começa com a letra X. Então, aqui está o texto, vocês vão procurar qual é a palavrinha, vão circular no texto e depois copiar essa palavrinha aí no quadro. Certo? Copia ao lado a palavra do texto que começa com a letra X. Ok. Embaixo na atividade diz assim, agora é a sua vez de pintar um gato xadrez. Preste bastante atenção nas legendas para pintar. Temos a legenda. Palavras com X, com a sílaba X de amarelo, com a sílaba X de vermelho, com a sílaba X de verde, com a sílaba X de azul. E você vai pintando aqui, tá? Vamos virar a página e vamos colocar lá na página 68, onde nós iremos trabalhar a letra N. Na página 68, iremos ler o texto que fala sobre a letra N, dando continuidade. Nós vamos conhecer alguns estados que têm as capitais com nomes indígenas, ou algumas cidades de origem indígena. Vamos lá. O texto é esse aqui. Então, vamos lá. Diz assim. Alguns municípios do Brasil têm um nome de origem indígena. Um deles é o município de Niterói, localizado no estado do Rio de Janeiro. A palavra Niterói quer dizer Iterói. Significa água escondida. Esse nome foi dado à região por um cacique tupi, chamado Araribóia. Porque nesse local havia uma baia com águas escondidas, atrás das colinas. E somente ao entrar nessa baia é que se descobria o quanto o espaço era grande. Em que estado fica o município de Niterói? Então, acabei de falar, fica onde? No Rio de Janeiro. Por que o cacique deu o nome de Niterói para o município? Leia o texto novamente e responda. Niterói começa com a letra N. Escreva no quadro abaixo o nome de outra cidade ou de uma pessoa que começa com essa mesma letra. Então, vocês vão escrever aqui. Na página 69, nós temos aqui o mapa do Brasil. Conheça outros municípios do Brasil com nomes de origem indígena. Então, nós temos aqui, no Amazonas, tem Canutama. No Mato Grosso, Paranatinga. Olha aqui embaixo, no Pará, Paranaguá. São Paulo, Piratininga. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Itanema. Bahia, Itabuna. Bahia, Itabuna. Não, Minas Gerais e Ipanema. Bahia, Itabuna. No Ceará, Banabuí. Então, são alguns estados que têm nome, que têm as cidades com origem indígena. Agora aqui, diz assim, escreva o nome de uma cidade, de uma das cidades indicadas no mapa, de acordo com as letras a seguir. Bom, com a letra, com a sílaba N, N, N e N. Com a sílaba N, vai ter várias. Vocês podem escolher uma ou duas e escrever. Cuné, coní, coní. Então, tá aqui, ó. É só procurar. Ó, Amazonas, Canutama, Cunu e assim vai. Combinado? Virando a página. Realizar a atividade. Escreva o nome de um dos elementos abaixo. Depois, indique quantas letras e quantas sílabas têm cada uma das palavras abaixo. Então, eu tenho aqui a palavra, o dezembro, banana. Quantas letras, quantas sílabas, tem a palavra banana. Canoa, quantas letras, quantas sílabas. Nuvem, quantas letras, quantas sílabas. Ninho, letras e sílabas. Telefone, letras e sílabas. Realizem as atividades, porque na próxima aula estarei fazendo correção e ajudando vocês naquilo que tiveram dificuldade. Beijo, até a próxima.